A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisio-psíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em três dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental. De cor rosa, a aura astral. E na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz. Também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força, geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas, a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais dez centros. O coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos, de diversos tamanhos, que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores, preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior, da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a afonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos, dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em três. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aéreforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento, em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos três corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os efluvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções a assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral envolvido pelo corpo mental fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte. É cada ponto contendo o todo.